Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete com carinho e comigo tá tudo bem graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer requeijão caseiro, fácil, gostoso, delicioso e não gasta quase nada. Gente, pra um cafezinho da tarde, hein? E bora Bira fazer? Bora! Pra fazer o requeijão a gente vai usar um litro de leite integral, vamos colocar aqui ó. Gente, muito, muito fácil essa receita, com tudo que você tem em casa né mãe? É verdade, olha, e tem que ser leite integral, por quê? Porque o leite integral, ele, quando ele ferve, ele é mais grosso e aí forma aquela nata né? Que fica muito legal mesmo ó. Ó, vamos ligar o fogo e vamos deixar ferver aqui. E já já a gente volta. Olha, o leite já tá quase fervendo, olha. Ele já tá quase subindo. O que que eu vou fazer? Aqui eu tenho 5 colheres de vinagre. Usa um vinagre claro, pra não dar assim, ficar aquela cor escura no leite né? E vai ó, colocar, eu vou colocar aqui ó. 5 colheres de sopa de vinagre ó. Gente, lembrando, se vocês gostarem da receita, já senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o vídeo no WhatsApp e no Facebook, manda pra todo mundo, que ajuda demais gente, você deixar o like e se inscrever. É verdade, olha aqui ó, como, e eu já tô aqui ó, vou desligar aqui o fogo. Olha só de jogar o vinagre né mãe? É, e olha como já coalhou, olha. Eu vou deixar 2 minutinhos aqui, pra dar uma coalhada boa mesmo. E já já tô de volta. Olha só como que ficou aqui, olha Bira ó. Eu deixei 5 minutinhos aqui, olha, vocês tão vendo? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, olha, uma vasilha e vamos coar essa massinha ó. Vamos pegar aqui ó, que ela já tá assim ó. Olha que beleza Bira. Já facilita todo o trabalho. É, olha só. Gente, não tem erro hein? Ó. Fazer seu próprio requeijão, requeijão tá caro, a gente tudo subiu no mercado então. E você saber que, né, foi você que fez, nossa. É um prazer muito legal mesmo, sabe? De sentir. Olha, vamos ó, pegar assim devagarzinho e vamos coar ó. Olha só, olha o tanto que deu de massa né Bira? Sim. Eu vou vir agora que ele precisa ser bem coado, olha. Tá todo líquido. É, todo líquido é, ó. E vou apertando assim devagarzinho, sem pressa, olha. É aquela história, com amor né Bira? É. Ó. E vamos, ó, esperar escorrer toda a água aqui. Uns 5 minutinhos você vai fazendo isso aqui ó. Nem isso. E vai escorrendo tudo, ó. Já escorreu tudo, não tá pingando mais nada, olha aqui ó. O que que eu vou fazer? Eu vou vir com o liquidificador, ó. Vou, é, colocar essa massa tudo aqui dentro, ó. Olha que massinha firminha. Lembrando que a receita tá toda na descrição do vídeo. E se você estiver assistindo pelo Facebook, não for a página da Beth com carinho, a gente denuncia. Verdade, olha, aqui eu tenho 2 colheres de sopa de manteiga, né, manteiga, não é margarina, não usa margarina, usa manteiga pra dar mais consistência e ficar melhor, né. Isso é manteiga. É, 2 colheres de sopa, ó. Eu vou colocar aqui. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não posso fazer com margarina? Pode, mas não garante que vai ficar a mesma coisa. É verdade, olha, agora aqui eu tenho meia xícara de leite, ó. Meia xícara de leite. E vou vir com aqui uma colherzinha de café de sal, ó. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar tudo isso aqui no liquidificador aqui e vamos bater. Pera aí, deixa eu acertar aqui que eu tô... E vamos dançar. Isso, vira. Ó, batemos aqui. Eu quero mostrar pra vocês como que tá. Vou pegar aqui, ó, esses dois copos. Ok, homogêneo. É, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, ó. Gente, se vocês tiverem aqueles potinhos que vem o próprio creme de leite, olha isso. O que que a gente tem que fazer? Deixa eu colocar aqui. O próprio requeijão, né. O que que a gente tem que fazer? Eu vou colocar eles aqui e vou colocar na geladeira e vou deixar meia hora. Porque pra criar consistência, ele vai dar um... Né, Bira? E aí vai criar consistência. E aí fica firminho pra gente passar na torrada, na bolacha, no pão, aonde vocês quiserem. Então, olha aqui, ó. Já já voltamos. Verdade. Agora é só comer o nosso requeijão. Gente, vocês não tem noção como isso ficou bom. Olha. Olha que firminho, Bira. Eu quero mostrar aqui, olha. Olha como, olha. Pessoal, senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho, porque olha. Muita calma. Ó, Bira, muita calma nessa hora, né. Eu quero ver se tá gostoso. Não, tá delicioso. Olha aqui, Bira, toma. Olha só essa... Uma coisa importante de falar é tomar muito cuidado com o sal, gente. Tem que ser o que foi colocado na receita. É, senão fica salgado. Fica salgado e aí já não fica gostoso, né, Bira? Olha, estrago, né. Olha só, eu gosto bastante, gente. Eu confesso. Que delícia, gente. Olha. Fica muito, muito saboroso. Agora você pode comer com a torradinha, você pode comer com a bolachinha, né, Bira? Com pão. Pode fazer receita. É verdade. Olha, ó. Tem frango cremoso aí no canal, gente. Fica muito, muito bom mesmo e saboroso. Olha. Pra colocar no pão. E outra, fazer até pate, né, Bira? Sim. Olha. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo, olha. Mostra a consistência de novo aí, mãe. Eu vou pegar aqui. Olha. Olha isso. Olha que firminho, ó. Ah, e deixa eu falar pra você. Eu deixei meia hora mesmo, né, Bira? Na geladeira. Na geladeira pra ficar da consistência e ficou assim, desso, gente. Gente, espero que vocês façam. Fiz com muito amor, com muito carinho. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.